Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entender Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu e não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Você ainda vai agradecer por tudo isso Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entender Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Um tempo novo irá chegar Deus Samuel irás carregar Vai superar tudo que viveu Em Deus Em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E não entendeu Eu estava te ensinando Lapidando Estruturando 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 Modelando Foi livramento Você só sofreu Agora Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes Da tua História Estruturando Estruturando Lembrando Amanhã me agradecerá Lembrando explored Eu imitada övr Eu imp chemical Eu me洗iu Eu tenho Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu você Eu não vou